Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui na Eslovênia competindo mais uma semaninha, mais uma oportunidade que esse esporte me dá de fazer o meu melhor, de melhorar como pessoa. E falando nisso, queria realmente parabenizar o Alexandre, a Paula e todos os envolvidos no projeto Tênis na Lagoa, que para quem não sabe, eles já ajudaram mais de 3.500 crianças. Eles têm um trabalho muito sério e preocupados não só com a criança jogar e fazer um esporte, mas com o lado social, o lado cultural, o lado de realmente deixá-las num ambiente legal, proporcionando atividades, proporcionando o contato com o tênis, que é um esporte tão restrito a pouca gente, que nem todo mundo tem acesso. E é muito bonito ver de longe. Eu que já acompanhei, já conheci o Alexandre já há uns anos, pelo menos uns 10 anos. Ele também viveu crescer e, enfim, tenho muito orgulho de ver todo esse trabalho acontecendo, mudando e fazendo a diferença na vida de todas as crianças e muitos que hoje já são adultos e com certeza estão fazendo o seu papel pelo mundo. Então, parabéns mesmo. Fico muito, muito feliz. E, se Deus quiser, a gente vai poder se ver, bater uma bolinha, fazer uma brincadeira, jogar umas duplas e comemorar isso aí direito. Tá bom? Vamos cuidar e, quem sabe, a gente se encontre. Um beijão!